Bom, dadas as circunstâncias, na qualidade de chefe carregada deste caso, eu vou apresentar ao juiz um parecer denunciando o senhor... Fábio Gonzalez. É, Fábio Gonzalez por corrupção. Ah, mas dá licença, a senhora é de convir que na verdade essa moça Vera Moraes não é assistente social, não podendo, portanto, ser corrompida. Daí o que descaracteriza o delito... E como é mesmo o seu nome, meu filho? Meu nome? Reis, doutor Ivan Reis. O Jacaré. Jacaré. Olha, você há de convir, seu Jacaré, que o fato circunstancial de Vera Moraes não ser assistente social, como o senhor Gonzalez supunha, não descaracteriza o modo grosseiro com que ele a abordou. Ah, mas no caso da corrupção, no caso da corrupção a senhora não tem respaldo de lei pra mover uma ação judicial. Sim, sim, por quê? Nós sabemos, nós, nós sabemos que o procedimento que a senhora usou nesse caso não é legal. Portanto, o seu parecer não constitui uma prova lícita. Meu jovem, o que está em jogo aqui é a moral, é a ética. É o respeito pelo ser humano que se espera de um pai de família que luta pela guarda dos filhos. Mas o Código Civil traz muito claro um artigo que a gente pode analisar. Eu digo mais, eu digo mais, se essa moça, Vera Moraes, quiser processar o seu Fábio Gonzalez, eu, na qualidade de testemunha ocular, vou depor a seu favor. E ainda tem mais a senhora Hilda Vargas, que esteve aqui durante muito tempo e presenciou toda a articulação do golpe. E ainda tem mais que eu vou dizer. Bom, quer dizer, oficialmente eu não deveria dizer. Mas eu não vou dizer que no que depende da nossa equipe, o senhor Fábio Gonzalez jamais obterá a guarda dos filhos. Isso não é para ficar assim, não é para ficar. Não, calma. Não tem isso, meu irmão. A vitória. A guerra não foi ganha, mas a batalha foi vencida com louvor. E tudo isso graças a você, Vera. É verdade, você foi fundamental, Vera. Imagina, gente, falando assim eu fico até encabulada. Ué, mas se não fosse a sua coragem... Imagina, eu fiz o que qualquer pessoa nessa situação faria. Eu não sou mãe, mas eu fiquei pensando que se uma pessoa chega e tira meus filhos das minhas mãos... Ah, não, ainda mais um cafajeste como aquele. Ai, desculpa, Paula. Assim, é que o Gonzalez não foi muito honesto comigo. É, eu posso imaginar, sim. Eu me aproximei dele porque eu não conhecia ninguém no Rio e ele parecia ser um bom amigo, enfim. Ó, mas agora você tem amigos. Não, Vera, precisando da gente para qualquer coisa, por favor, não se acanhe. Você não está com problema, hein? Pode contar para a gente. Ai, gente, eu tô. É o meu marido. Ele é muito ciumento. Ultimamente ele cismou que eu estava tendo um caso com o vizinho e não teve ninguém que tirasse essa ideia maluca da cabeça dele. Ai, eu fico com medo, sabe? Ele tem um temperamento assim meio violento. Outro dia, eu cheguei em casa depois do serviço e ele veio me ameaçando de morte. Ah, eu não quis nem saber. Eu peguei a chave do carro e vim embora para o rico a roupa do corpo. Eu amo esse homem, gente. Eu sei que ele também me ama. Mas eu fico com medo dele. É capaz de descobrir onde é que eu tô e vim fazer uma asneira, sabe? Você devia ter avisado a polícia. É, eu sei. Mas eu achei melhor dar um tempo. Assim ele esfria a cabeça e descobre o absurdo que é me acusar de traição. Mas eu acho que essa situação não pode continuar assim, Vera. Eu vou falar com o meu advogado e eu tenho certeza que ele vai arranjar um jeito de resolver isso legalmente. Você pode confiar na gente, tá? Obrigada.